E ainda durante o encontro da cúpula do G20 na Austrália, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da China assinaram um protocolo para a liberação de venda de carne bovina para o mercado chinês. A expectativa do governo brasileiro é que o acordo traga mais de 800 milhões de dólares em exportações. O acordo para a liberação de venda da carne brasileira à China foi oficializado em reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da China, Xi Jinping, na Austrália. Em 2012, o país asiático embargou a compra devido à suspeita de caso de doença conhecida como mal da vaca louca, no estado do Paraná. Mas a suspeita não foi confirmada. O fim do embargo chinês já tinha sido anunciado em julho deste ano, durante a sexta cúpula do BRICS, em Fortaleza. A China é considerada o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2013, o comércio entre os dois países superou os 83 bilhões de dólares. Com um acordo bilateral assinado no fim de semana, a expectativa do governo brasileiro é vender entre 800 milhões a 1 bilhão e 200 milhões de dólares de carne para a China, em 2015. De janeiro a outubro deste ano, a exportação de carnes brasileiras foi de aproximadamente 4 milhões e 800 mil dólares, o que representa um aumento de 11,6% ao que foi vendido no mesmo período do ano passado. E para abrir mais mercados internacionais às exportações de carnes brasileiras, somente este ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento negociou a reativação do comércio pecuário com a Arábia Saudita e também reabriu os mercados do Egito e Irã. E para abrir mais mercados internacionais às exportações de carnes brasileiras,